A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Santo dia, salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, hoje eu quis estar aqui com vocês, iniciando aqui nosso bate-papo, apresentando o nosso crucifixo, o crucifixo que nós temos disponível aí para você. É o crucifixo de mesa, lindíssimo, e às vezes nos falta, né, ele é muito grande, é porque aqui, tá vendo, tá bem distante da câmera do celular, mas acho que dá para você ver, que eu quero mesmo mostrar para vocês, são os detalhes, né, ele é bem detalhado, ele é bem trabalhado, olha aqui a base dele, em madeira de cetro rosa, é lindíssimo, e é algo que a gente, como católico, né, tem que se esforçar para ter, para adquirir. Então, acho que dá mais ou menos para vocês terem ideia do tamanho, né, e por que eu estou trazendo hoje para vocês o crucifixo? Mostrando aqui para vocês, se eu colocar aqui na mesa, vai ficar muito grande, vocês só conseguem ver esse pedaço. Deixa eu puxar aqui mais para longe um pouquinho. Olha, lindo demais, lindo, lindo, bem detalhado, aqui está escrito em três línguas, né, das três línguas mesmo, como o nosso senhor foi crucificado, então, traz aqui a inscrição, e ele é bem detalhado, lindíssimo. E eu não quero que vocês vejam assim, ah, uma propaganda, né, da nossa loja, que a gente trabalha com, embora seja porque a gente tem disponível para você que quer adquirir. Mas o que eu quero falar para você é fazer com que você entenda que todo católico, gente, tem que ter um crucifixo na sua casa, né, tem que ter o crucifixo para mostrar mesmo, você é católico, né, e qual é o símbolo da nossa fé? O que que representa a nossa fé? É o crucifixo, né, nosso senhor, ele é o centro da nossa fé. Então, quando a gente olha para o crucificado, né, para o crucifixo, nós lembramos, então, de quem nós somos, a quem nós pertencemos, né, o que que nós, é, o que que dirige a nossa fé? Nós temos um propósito. Não, nossa cruz não está vazia. Hoje nós comemoramos a ascensão de nosso senhor. E aí sabemos que nosso senhor só voltou para o céu porque ele morreu numa cruz, né, e ele morreu para, pelos nossos pecados. E cada vez que nós contemplamos a cruz e quanto mais digno for o nosso crucifixo, mais valor, né, a gente vai ter mais entendimento, a gente vai ter disso. E como é importante levar isso para a nossa família, para os nossos filhos, né, para as próximas gerações, a importância de contemplarmos o crucifixo. E muitas vezes a gente quer dar, até em outro momento eu falava isso com vocês aqui, que é proteger até as crianças, né, ou aí achar que um crucifixo desse, porque ele é muito detalhado, ele é rico em detalhes, né, se você for ver, parece realmente, vou pegar aqui de novo para mostrar que eu amo, né, esse crucifixo. Graças a gente tem a possibilidade de disponibilizar aí para vocês. Ele é bem rico em detalhes e até uma pessoa falou assim, nossa, mas assusta a gente, né, mas não deve assustar, deve fazer com que a gente lembre disso, do grande sacrifício do nosso Senhor por nós. E você ter uma imagem assim piedosa na sua casa, né, fazer um esforço, porque há que se fazer um esforço, não é um, não dá para disponibilizar uma peça assim, lindíssima, rica em detalhes, com toda trabalhada, né, com a maior dignidade, feita com muito carinho, com o melhor material que tem, não dá para disponibilizar por qualquer valor. Santa Tereza de Ávila fala que é justo o que muito custe, o que muito vale. Deveria ser até mais, mas a gente consegue um valor acessível para todos. E algumas pessoas até falam, né, como que eu vou ter um crucifixo na minha casa? Meus parentes protestantes vão ficar assustados. E aí a gente vai fazer uma escolha, então, né, e eu convido você a fazer essa escolha aí na sua vida também. Escolher aquele parente que não deu nada para você, não paga suas contas, né, não só sabe falar mal da sua vida, vai agradar ele, tirar os símbolos da sua fé e principalmente o crucifixo, ou você vai agradar aquele que morreu na cruz para a sua salvação. Então essa é a escolha que a gente tem que fazer, né, todos os dias, assim, e ter realmente essas imagens piedosas que falam quem nós somos. Santa Gema Galgani tinha um crucifixo lindíssimo, que ela todos os dias, a mãe dela, com ela pequenininha, com quatro aninhos, a mãe dela colocava ela diante do crucifixo e ensinava para ela várias orações de adoração ao crucificado, né, a Nosso Senhor. E o que que ela fez com isso? No que que ela transformou a filha dela? Numa santa, numa santa. Santa Gema Galgani é uma santa, grande santa da igreja, porque ela desde pequenininha, ela foi orientada pela mãe dela, que sabia que tinha essa obrigação, esse dever, ela foi orientada a Jesus crucificado. Mostrava a Jesus e falava, olha filha, ele morreu por nós, ele morreu para a nossa salvação, ele morreu por mim, morreu por você, e ensinava todo dia ali, ensinava que ela deveria se ajoelhar, que ela deveria rezar, ensinou a Gema a amar a Jesus crucificado. E como que a gente vai fazer esse exercício com as crianças hoje em dia, mostrando para elas a televisão, né, a criança acorda de manhã, vai lá, escova os dentes, toma café, senta ali na frente da televisão para você tomar café, às vezes não sabe nem o que que está comendo, porque está olhando um aparelho de televisão. Quando na verdade nós precisamos trazer de volta, né, fazer esse retorno, trazer as virtudes, fazer com que as almas sejam almas virtuosas, começando pela nossa mesmo, porque nós que trabalhamos, né, com artigos católicos, é um grande desafio, né, a gente tem uma medida de até onde vai a questão da fé, até onde vai a questão do ganho, né, e a gente deixa nas mãos de Deus, Nossa Senhora nos dirige, para que a gente possa saber, entender e ter noção para administrar todas essas coisas, sem perder um limite nem outro. Então nós sabemos que nós somos leigos, que estamos à disposição de Nossa Senhora para fazer, para tornarmos acessível a muitas pessoas, algumas pessoas, aquelas pessoas que desejam, né, esses artigos piedosos, artigos que estão até em extinção, porque hoje nós vemos por aí até próprios padres mesmo falando para as mulheres, olha, tira esse véu, o que você está fazendo com esse pedaço de pano na cabeça? Quantas mulheres, quantas, sofrendo grandes humilhações por causa de Nossa Senhora, porque elas querem ser como Nossa Senhora. se Nossa Senhora usa, nossa, ela usa. Essas mulheres caem a ficha delas assim, e falam assim, meu Deus, era para eu estar usando já há mais tempo. E elas pegam um véuzinho, simplesinho, um pedacinho de renda, né, um paninho, aí adquirem com a gente aqui, e falam assim, ah, eu quero, esse é o meu primeiro véu. Aí coloca na cabeça, aí vai toda piedosa, quando chega lá, o padre fala assim, não, levanta, nada de receber comunhão de joelho, e tira o véu da cabeça, tira isso da cabeça. E ela olha para a mãe do céu, a mãe está lá de véu, piedosa, com as mãos postas, né, e usando o seu véu. E ela fala, não estou entendendo, padre, a moça lá de shortinho, de camiseta, de toda imodesta, essa está sendo bem recebida, bem aceita, eu que quero ser católico, não estou sendo bem recebida, bem aceita. E aí, trazendo-se para dentro da nossa casa, porque não dá para separar, a gente não tem como ser católico na igreja, e meio católico, nem casa, não, é uma continuidade, a casa é uma continuidade da igreja. Aí a gente, na nossa casa, vamos tirar tudo, não vamos botar mais aparência, tipo umas plantinhas, né, está quase uma mãe terra, eu adoro planta, gente, vocês sabem disso, mas, né, a gente tem que ter isso. Mas assim, minha casa tem que ser uma referência do que é a igreja. Eu preciso ser referência daquilo que eu creio. Meu escapulário, as minhas cadeias de consagração, o meu crucifixo mais digno possível, para que meus filhos se desviem da luz, da falsa luz que brilha hoje, que Nossa Senhora fala tanto em La Salette, e voltem a olhar para a verdadeira luz, a luz da fé, a luz que não deve se apagar em nossas almas. E como que a gente faz isso? Sim, enchendo nossa casa de artigos piedosos, de sinais, de símbolos, que façam menção à nossa fé. Antigamente, nas casas, haviam uns santinhos, né, de azulejos, a minha amiga faz, né, esses santinhos de azulejos, depois eu vou até botar um link dela aqui para vocês fazerem os pedidos com ela. É lindo! Então, na frente das casas, né, tinha aqueles santinhos, assim, tinha uns nichos, onde colocavam os santinhos, e tudo. Hoje em dia, é muito raro a gente ver isso, muito raro, porque já mostra que aquela casa ali é uma casa de católico, e tudo que o diabo não quer hoje, é ver católicos vivendo sua fé autêntica, é ver católicos que ostentem seus crucifixos, seus escapulares, suas medalhas, né, católicas, que usam suas saias pelo mundo, porque isso hoje é assustador, ver uma mulher de saia, é uma coisa, né, cafona, de quadra, e, e claro, é Nossa Senhora que vai pisar a cabeça da serpente. Se nós mulheres nos vestimos como ela, nos comportamos como ela, usamos nosso véu, colocamos nosso escapulário, ornamentamos a nossa casa, com flores nos nossos altares para nosso Senhor, com os mais belos, né, ícones, com o mais belo crucifixo, é claro que o diabo não vai gostar, porque nós vamos ser imagem daquela que vai esmagar a cabeça dele. E aí o que a gente quer? Ser figura deste mundo ou ser figura do reino de Deus. Hoje, quando acordei, eu olhei para o meu esposo, lembrando do que Nosso Senhor fala, né, o meu reino não é deste mundo. E eu lembrava muito disso. E quando eu olhei para ele, eu falei, olha, o meu rei não é deste mundo. O meu rei não é deste mundo. Se o meu rei fosse deste mundo, eu deveria agradar viver de acordo com este mundo, para agradar este mundo, me comportar como este mundo, me vestir como este mundo, assistir programas deste mundo, vivenciar como este mundo, falar como este mundo, comer as coisas que este mundo me oferece. mas o meu rei não é deste mundo. O meu rei morreu na cruz por minha causa. E o seu rei também, né? É o mesmo rei. Olha, morreu na cruz para nos salvar. E morrendo na cruz, ele nos dá uma grande prova do seu amor por nós. E hoje, que nós temos a obrigação, o dever, o dever de amor, o dever de gratidão, de darmos tudo por ele, que muitas vezes, por respeito humano, nós paralisamos. Nós não temos coragem de colocar um véuzinho na cabeça e falar, eu vou seguir em frente, eu sou católica. Nós não temos coragem de colocar as nossas imagens nas paredes das nossas casas, nos nossos altares. Descaracterizamos tudo, ocultamos tudo. As músicas, os sons que ouvimos, são sons que corrompem. E até os próprios católicos, hoje, tem aquela questão de infantilizar a fé. É uma é uma pena porque a gente tem que estar atento, muitas vezes a gente não percebe isso. Mas tem muitas imagenzinhas e eu falo imagenzinha mesmo de um minutivo. São Padre Pio que não gostava de imagem feia, ele iria me dar razão nisso. Ele pegava as imagens de Nossa Senhora e chegava numa casa que a imagem não era digna. Aí ele pegava aquela aquela imagem que estava ali. Cadê? Me dá um negócio feio aí, por favor. Vamos ilustrar. aquele tubinho azul ali. Ele chegava sempre a imagem e a imagem não é não é bonita, né? Então pegava essa imagem aqui. Aí ele falava caiu. Encostava assim ai, desculpa caiu. Mas era tão feinha, né? Então não fez diferença não. Porque, gente, a gente tem que ter coisa linda. É pra Deus. É pra Nosso Senhor. E hoje o que a gente está fazendo? Está desconstruindo. ao invés da gente aumentar isso, né? Fazer com que as coisas fiquem ainda mais lindas, trazer o mais digno, o mais belo, o mais bem feito, o mais... Enfim, o mais para Deus, a gente está fazendo um caminho contrário. Eu estou convidando hoje você a fazer esse caminho de volta. Então, muitas imagens que a gente tem visto por aí apresentam até os santos, né? Os ícones católicos, Nossa Senhora, até Jesus, isso é uma profanação. Infantil, com uma carinha de criança, né? Mas isso pra quê? Ah, é pra agradar as crianças, é pra fazer com que as crianças compreendam, né? Botar no nível delas ali, porque é criancinha. Aí não tem aquelas aquelas fofinhas, você acha até fofinho, né? É chaveirinho, é naninha, é estampinha, é santinho, de tudo que é forma, terço, é escapulário, artigos assim, gente, que eu vou falar pra vocês, isso não é católico, não é católico. Você pode achar fofinho, bonitinho, é, se você fizer com outra imagem, mas se você faz com uma imagem católica, eu vou falar pra você, meu irmão, minha irmã, você está profanando aquela imagem. Você está trazendo, fazendo com que algo santo seja profanado, não é católico. E aí você fala, mas é muito radical isso, como que você vai trazer uma pessoa que é do mundo, né? Uma criança que vive vendo desenhinho, você tem que fazer desenhinho de santinho, bonitinho, criancinha, né? Aquela imagem de santinho, santo criança pra ela. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Agora tem até festa de aniversário, assim, né? Com tema de santinho. Não dá pra ser desse jeito. como que a gente vai atrair essas pessoas para Deus. Essas pessoas fazendo com que os santos fiquem criancinhas, né? Que infantilizados ali, de nhenhenhen. Aí a gente leva e faz festinha de aniversário. Ah, mas eu sou de Nossa Senhora. E está a pessoa lá vestida de qualquer jeito, né? Com aquelas, com essas modas esquisitas e não reza. É um oba-oba nas missas que assiste. É desse jeito mesmo que a gente vai fazer. Vai fazer com que essas pessoas, se a gente sabe, se a gente permite isso, se a gente não fala, não alerta, a gente pisa nessas pessoas e fala pra elas. Acaba de, né? De massacrar ali. Fala assim, olha, continua aí na sua vida que você está indo de mal a pior, mas acaba de dar um empurrão nela pra ela cair precipício abaixo. A melhor forma de trazer as pessoas, de levar essas almas para Jesus é falando a verdade. e não tem duas verdades, não é de dois modos, é de um modo único, porque nosso Senhor fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem como a gente falar que existem duas formas, né? Ou apresenta o Jesus crucificado do jeito que é, né? O crucifixo realista, ah, mas é assustador, ah, as pessoas vão ficar, meu Deus, é muito, né? Tá vendo ali com a imagem, ensanguentado, vocês acham que não teve sangue na crucifixão do nosso Senhor? Esses dias eu fui numa, ah, fui numa procissão, passei por uma procissão, aí tava lá cantando uma música que fala assim, foi por amor que eu me deixei ser, ser, ser crucificado e falava que era só amor, que não, se você pensa que era dor, não foi dor, eu não senti dor, eu senti foi amor, e eu falei, pelo amor de Deus, deixa, né? Agora chega, chega, aí tive que sair de perto ali do, de onde eu tava, do ambiente, porque não dava, sabe? Nosso Senhor sofreu todas as dores, todas as dores, por mim e por você, então não se deixar levar pelas, pelas máximas desse mundo que querem florear tudo, florear nossa fé, não de uma maneira que vai fazer com que a gente vá para o, para o céu, né? Que nossa alma se eleve, mas ao contrário, vai fazer com que a nossa alma fique infantilizada, a infantilização da fé, Santa Gema Galgani, que é uma grande santa da nossa igreja, ela só é santa, né? Claro, por graça de Nosso Senhor, mas a mãe dela, não dava para ela, bichinho, brinquedinho de santinho para ela brincar e estar distraindo a alma, não botava ela na frente da televisão para ela ver o desenhozinho, por mais queridoso que às vezes seja, não tô nem falando das porcas cor-de-rosas que tem por aí destruindo as crianças, não, mudando os comportamentos, né? Colocando lá a personagem, a mãe toda poderosa e o pai todo em casa, encolhidinho ali, que não trabalha, não faz nada, bem desrespeitado, não tô nem falando dessa porca aí não, dessas porcarias aí não, tô falando que às vezes tem até desenhozinho, né? Para criança que é de santinho, e você acha, ah, mas é, né? Desenhozinho, cuidado, Santa Gema, Santa Teresinha, e tantos santos, eles não foram formados por essa falsa luz, pelos aparelhos de televisão e de celular que estão corrompendo as mentes, os corações, as almas das pessoas, elas foram santificadas pela luz verdadeira, pela luz que vem do crucifixo, pela luz que vem da meditação, de contemplar, de você falar para o seu filho, olha, você fez uma coisa errada, você tá de castigo, senta ali, e vai pensar na vida, vai pensar no que você fez, antigamente era pior no meu tempo, era no, de joelho no milho, né? Agora não, agora tá, tá light, bota sentadinho, já vai ser bom, dói o coração da gente repreender filho, dói, raje do coração, a alma, né? A gente às vezes dá um, né? Nossa, dá uma palmada, uma chinelada, hoje em dia não pode mais nem falar isso, né? Que você só pode, enfim, não pode mais educar nem corrigir, mas enfim, a gente, isso dói na gente, né? Porque a gente tem que corrigir um filho, mas é a melhor coisa que a gente faz por essa alma dessa criança, mas por que a gente não faz mais? Porque a gente não quer sofrer, não é nem por causa do sofrimento dele, é porque a gente não quer, né? A gente não quer esse sofrimento, e a gente deixa de corrigir, mas pra não ter que corrigir tanto, fala pra você, tira a televisão, tira o celular, tem pessoas que ficam distraídas aí o tempo todo, já fica o fone no ouvido, é o tempo todo, o dia todo, você não vê a vida passar, você não vê, não aprende nada, porque você não absorve nada do ambiente, você não sabe como tá o clima, o tempo, né? Porque você tá distraída, é uma alma distraída com aqueles barulhos dentro do seu ouvido. ah, mas é só uma musiquinha, é só um joguinho de futebol, é só uma palestra, não importa, gente, isso vai trazer distração pra sua alma, e nosso Senhor, ainda mais nos nossos tempos, precisamos ser almas despertas, almas atentas, as novinas que a gente reza, que caíram em desuso, né? mas graças a Deus muitos católicos têm essas devoções e rezam as novenas, fazem com que as nossas almas fiquem atentas, atentas, quando a gente se desdobra diante do nosso crucifixo, né? E fala, Jesus, eu quero ser uma alma atenta, e a gente reza as novenas, a gente fica acompanhando ali, hoje é o primeiro dia da novena, maio é intenso, né? Aqui em casa, porque a gente reza novena em honra Santa Rita de Cássia, somos muito devotos, a novena Nossa Senhora Auxiliadora, claro, a novena do Menino Jesus de Praia, que a gente reza todos os dias 16, iniciando todos os dias 16, então é rico em novenas, e a gente fica com a alma atenta, a gente não tem como falar assim, ah, esqueci, né? Claro que acontece, não falando que não vai acontecer, principalmente quando você não tem hábito de estar rezando com frequência, você vai esquecer, vai, ótimo, reza depois, não tem problema, mas cria um hábito de você ter uma alma, um espírito atento, uma alma atenta, né? Nosso Senhor nos quer atentos, e qual é a melhor forma de trazer atenção da gente não se permitir, né? ser seduzido por este mundo, pelo que Ele fala, né? pelo que Ele nos dá para engolir, pelo que Ele nos dá para sentir, porque a gente hoje está tudo muito sensível, né? Se falar qualquer coisinha, tudo muito melindroso, e tudo mais, como que a gente faz para sair disso? A gente precisa seguir sempre, sempre Nossa Senhora, em Laçalete, em Fátima, ela orienta a gente, fala, olha, olha para a verdadeira luz, vai vir uma falsa luz, que vai tentar seduzir você, vai tentar seduzir sua família, vai querer ser o centro da sua casa, preste atenção, você que tem uma parede de televisão em casa, vai tentar ser o centro da sua casa, vai fazer você apagar a luz da vela que você reza às 18 horas com a sua família, e vai acender aquele botãozinho ali, e você vai ficar distraído, preste atenção, preste atenção nessa falsa luz, desliga, e ó, olha para Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, e fala para a gente também que Ele é a luz do mundo, Ele, Jesus é a luz do mundo, e quando a gente tem um crucifixo, assim, lindo, piedoso, as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, que não dá, esse território aqui está marcado, sim, nós temos a marca da cruz, é nessa marca que a gente caminha desde o nosso batismo, e vamos levar a vida toda, como a gente reza todos os dias a oração do crucifixo, que me guardará durante a vida, tranquilizará na hora da morte, e coroará na eternidade, na qual serei devedor da minha dita ao meu crucifixo. me emociona porque faz parte da nossa vida, a gente sabe que pode fazer parte da vida de muitas famílias, e hoje é tão desvalorizado, mas eu sei que a gente está aqui para isso, se vocês precisarem e se desejarem, entrem em contato aí com a gente, para você adquirir o seu crucifixo, que vai ser de muita valia, e vai ser uma fábrica de santos, pode ter certeza disso, vai fazer santos como um aparelho de televisão e de celular não consegue fazer. Então, contem conosco, rezem pelo nosso apostolado, pelo nosso trabalho, a gente faz com muito amor e carinho para vocês, e temos disponível, além do belíssimo crucifixo que hoje eu apresentei aqui para vocês, a gente tem os véus de Nossa Senhora, temos os escapulários, temos as cadeias de consagração, e muitos outros sacramentais que a gente vai trazendo aqui no dia a dia, apresentando para vocês, e é uma alegria muito grande, poder proporcionar isso para que mais católicos possam conhecer a verdadeira fé e que a verdadeira luz brilhe em nossas casas, em nossa família, e contem conosco, mas lembrem-se de rezar sempre uma Ave Maria por nós. Deus abençoe a todos, até nosso próximo bate-papo, Salve Maria! e aí e aí e aí e aí e aí e aí